Fala, eu sou o Alexandre Matias, começando mais um Climatias, programa que eu inventei para falar sobre essa época estranha que a gente está vivendo desde março do ano passado, quando o coronavírus entrou em nossas vidas, comentando e dando dicas do que fazer para suportar esse pesadelo chamado 2020 e 2021, especificamente no Brasil, mas vamos falar de coisa boa. E, para isso, chamei meu compadre Danilo Cabral. Fala, seu Danilo. E aí, tranquilo? Beleza? Beleza, aquela beleza pandêmica, não é? Sim, sim. Mas resolvemos puxar o papo sobre esse seriado que acabou de sair nos Estados Unidos. Infelizmente, não estava... Uma minissérie, não é? É, uma minissérie. Exato. São seis episódios que o Paul McCartney, assistido pelo Rick Rubin, produtor de... Nomes são diferentes quanto Beast Boys e Johnny Cash, ele mesmo, a lenda da história da música, mas ele é o entrevistador do Paul McCartney nesses seis episódios em que eles dissecam o Paul McCartney compositor, não é? É. Acho que eles olham mais para a faceta músico, para a faceta de um fazedor de música, de um músico no sentido mais literal da coisa. Não, não só músico instrumentista, não é? Porque isso leva... Tem bastante... Como compositor... Mas é isso, toda o... Vamos falar a arte de compor, não é? A arte... Isso, isso. Todo o artesanato da composição, não é? Exatamente, essa é a palavra, artesanato. E aí, essa série é feita toda em PB, não é? É filmada só num estúdio, está o Rick Rubin ali descalço, de bermuda, camiseta, aquela barba tradicional dele. E o Paul ali está dono completamente da situação e aí pega lá, vamos contar a história dessa música. Como é que foi essa música aí? Rick Rubin, produtor, está ali só abrindo as pistas, mostrando, vamos ouvir só o vocal, vamos ouvir só o vocal com a guitarra. É muito foda isso, não é? Sim, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante, não é? Chama McCartney 321, não é? Exato. Não me engano, não é isso? 321 McCartney. Isso, isso. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que o Rick Rubin, claro, a mesa do estúdio é o instrumento dele, é o instrumento que ele domina, então ele vai tirando as fitas que sinalizam cada canal, o que tem em cada canal em cada uma das músicas. Então, assim, você vê a desenvoltura em que ele abre ou diminui um canal em determinada música para mostrar cada coisa, e tem umas coisas interessantes que ele faz isso, eu não me lembro exatamente que música que é, que o próprio Paul fala, pô, mas isso está na fita, isso está aqui? Nem ele lembrava que aquilo estava e o Rick Rubin, sabe? Ou até, mais do que simplesmente mostrar algo que está gravado, tem uma leitura de produtor em cima... E, assim, é um produtor, mas também tem um elemento de crítica musical, ele não está simplesmente olhando só do ponto de vista da produção técnica, tem a coisa da direção artística, do fato do cara entender o processo que está aí, esse é um dos melhores momentos, quando ele coloca, acho que é o Why My Guitar Between Whips, que ele separa o baixo de Why My Guitar Between Whips, e ele fala assim, são duas músicas, o baixo é uma música, a guitarra é outra, e, de algum jeito, elas conversam, e o Paul fala, pô, pode crer, nunca tinha parado para pensar, mas é exatamente isso. E é legal também, porque fica nesse papo, pô, mas você vê como o baixo aqui é mais abafado, e ele dá um outro efeito na música, então ele explica por que o baixo foi gravado daquele jeito, um determinado, sabe? Eu acho isso muito legal, porque, bicho, é o Paul McCartney, eu acho que ele já está no nível de que, para quem não é fã do Paul McCartney, esse seriado não vai fazer a menor, essas minisséries não vão fazer a menor diferença, ele não é um produto feito para novos fãs, eu acho que é um produto feito para agradar quem já conhece a obra dele em todos os níveis, porque se você é um beatomaníaco... É o grande desafio da série, é exatamente isso, você conseguir enxergar num cara que é só o ouvinte, um cara que gosta das músicas dos Beatles, mas nunca leu um livro, nunca se aprofundou, vou entender melhor o que tem por trás, isso é só um fã. Até o beatomaníaco mais... Uma parte que eu achei inacreditável, a gente já imaginava, porque ele já contou essa história antes, mas ele falando ali do jeito que ele conta a história, que é ele assistindo o show do Falakut. Essa parte é incrível. Nossa, é demais, é demais mesmo. Ou ele comentando... Ele entra num bar, acho que em Angola, não lembro, no Zaire, não lembro do país que ele estava, que ele foi gravar o Band on the Run, onde tinha um estúdio, e ele disse que ele entrou no bar e de repente estava o Falakut, e a banda dele tocando, e ele fica assim, cara, quem é essa pessoa? O que é isso? Ele contando a história... É que nem outra história que a gente conhece, acho que ele já até falou disso, não me engano, no Anthology, mas não com tanto detalhe, que é depois do lançamento do Sgt. Peppers, vem o tal do Jimi Hendrix, e toca o Sgt. Peppers do band. Três dias depois, ele já está solando, já tinha tirado a música inteira do Sgt. Peppers. E tocando no show que estavam todos os Beatles lá, e os caras... Exatamente. Caralho! E aí ainda rola uma tiração de onda com o Eric Clapton, né? Vem aqui... Toda a tiração de onda com o Eric Clapton agora é vale. Agora é vale, agora é vale. Tem até a fake news rolando que era ele que pichava Clapton e Scott. Mas eu não vou colaborar essa fake news, não. Eu tenho uma coisa que eu achei legal também. Uma coisa que eu achei que até não teve... Você sabe que o Paul tem o baixo do Bill Black? O que gravou a Sun Sessions com o Elvis, exato. É, e aquele baixo, se não me engano, foi a linda que deu de presente para ele. Nossa, meu... Que mulher! Imagina isso! Ele tem esse baixo. Ele tem esse baixo. Então, como era num... Até pelo... Como o Matias escreveu antes, a coisa é preto e branco, a minissária toda é preto e branco, e o ambiente é bem despojado, assim, né? É, é um estúdio. Parece um galpão... É, montado para ser como se fosse um estúdio. Isso. Um piano... Uma meia dúzia de instrumento, um piano elétrico e tal, que é... Um piano mesmo, um violão. É, isso. E baixo tem, acho que se não me engano, tem um violão, mas eu achei que ele ia tirar, sabe? De repente, ele tirar o baixo... Eu senti falta disso, assim. A gente vê muito o Paul no piano, tocando a música e tal, e a gente não vê tanto o Paul no baixo, né? Eu queria ver o Paul tocando as puta linhas de baixo dele, saca? Isso eu sinto uma falta. E aí, como bitomaníaco, eu tenho algumas ressalvas a esse documentário. Primeiro que eu... Uma das coisas que me decepcionou foi como o Rick Rubin, ele se... Ele... Tudo bem, né? Tipo, é o Paul McCartney que está ali, né? Cara, imaginando... Eu sei o que você vai dizer. Ele está sempre o nível abaixo, né? Ele se coloca, inclusive, literalmente, assim, né? Exato, exato. Ele sempre coloca assim, eu sou o escado. Beleza, você é o escado. Mas você vai escutar o podcast dele, ele é muito bom, muito mais ativo, muito mais provocador, enquanto ali ele está só... Eu estou na frente do Paul McCartney, estou ouvindo o Paul McCartney contar histórias sobre as músicas, ele está tocando aqui, caralho. Então, claramente, um fã embasbacado, né? Quantas vezes ele fala... Quantas vezes ele fala amazing? Quantas vezes ele fala awesome? Pode ver. Total, total. Toda hora o Paul falava qualquer coisa, ele é amazing. Awesome. Total, total. Mas é isso, né? Você está na frente do Paul, porra. É, é. Eu coloco isso, principalmente, essa questão do baixo, né? Que a gente... Sei lá, no documentário do Keith Richards, o Keith Richards toca baixo. Tem uma... Eu não lembro quem fala isso no documentário dele, que é um puta documentário também. E acho que está no Netflix. Que ele fala assim, sabe qual foi o problema do Keith Richards de ser um puta guitarrista? É que a gente perdeu o melhor baixista da nossa geração. Aí mostra o Keith tocando baixo e, cara, é muito foda. E tem uns momentos ali, né, cara? Tipo... Primeiro que tem a coisa do Paul. Tem um momento, que você está falando do Keith tocando baixo, tem um momento, inclusive está na minissérie, que o Paul assume que aquele solo de Texman é dele. E ele fica até meio constrangido, porque a música é do George, né? E aquele solo... Ele fica meio até constrindo. Fala, é meu, é. É de solo meu. Mas acho que tem algumas coisas assim que... Aí não tem o que falar, né? A desenvoltura do Paul McCartney de conseguir sintetizar o que ele pensa. A memória dele volta no tempo. Lembra de coisa da infância dele. E ele fala de um jeito... É um cara que, tipo, é um entertainer, né? Independente dele estar tocando, só o fato dele consegue segurar a gente, porque ele é um bom contador de histórias, né? E isso o Rick Rubin explora muito bem, sabe? Justamente essas vírgulas de... Nossa, impressionante e tal, acabam deixando o Paul ainda mais empolgado para contar a história. E aí vários momentos... Tem história, né? Ele tem história, né? E tem história. Vários momentos. Eu gosto muito... É até um trecho que está no trailer. Eu vou deixar até o trailer aqui na descrição do vídeo. Que é... Que eles compunham numa época que não tinha gravador portátil. Então eles tinham que lembrar o que eles estavam compondo. Então eles tinham uma música boa, então eles ficavam ali cá cantando mil vezes a mesma música e tal. Aí o Paul dá uma frase que para mim acaba sintetizando todo o documentário, que é... A gente fazia músicas memoráveis para a gente memorizar. Por um acaso, elas são memoráveis para o mundo todo. Muito mais para a questão de... Ah, hoje em dia você tem uma ideia de uma música, você pega o celular ali e grava. Pá, pronto. Quantos artistas não fazem isso? Tem uma pasta de rascunho no celular que na hora de compor o disco vou ouvir aqui algumas ideias. Não dava para fazer isso. É os caras que inventaram essa parada. Mas é muito foda. Eu acho... Tem outra história também que eu acho legal que ele fala. Inclusive no primeiro episódio, que é... Também, se não me engano, isso foi contado no anthology, mas ali ele conta de um jeito um pouco mais floreado, que era... Eles atravessavam a cidade, eles atravessavam o Liverpool, porque alguém ouviu falar que tinha um moleque lá no bairro, lá não sei aonde, que sabia o Fá sustenido. Sabia tocar Fá sustenido, que é uma nota que eles... Não conheciam. Não sabiam. Não sabiam. Então eles cruzavam a cidade para ele aprender uma nota. Total. Porque o moleque, para a gente hoje, é impensável, né? É impensável. Pois é. Foi assim que eles aceram, né? Não, é muito louco. Nessa mesma história, ele conta que todos os acordes que eu sabia, o John e o George também sabiam. Então eles descobriam um acorde novo, e eu lá e moçaram, olha só isso aqui, ó. Pram. 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 Que foda. E tem um monte de cena, fotos da época, né? Tem umas cenas dele no cavern, assim, umas fotos coloridas dele no cavern, meio que passando som, sei lá, mas não no show, né? Não tem o ponto. Ponto do pai dele. Tem foto do pai dele, ele tocando com o pai, uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Foto dele tocando piano com o pai. Total, total. Eu recomendo, assim, eu entendo as críticas, eu entendo que, de fato, sei lá, o Rick Rubin poderia ter tentado extrair alguma coisa ou ser mais polêmico, ou, sabe, tentar tirar alguma coisa, mas eu entendo também que ele estava num papel ali de reverenciar o cara, sabe? Bom, né? Não o julgo, né? É? Imagina, bicho. Você tem que ter um cara da altura do Rick Rubin para estar de frente para um Paul McCartney. É, pois é, exatamente. Eu estava com essa expectativa alta, assim, eu acho que a gente está falando de uma coisa que tem uma... O sarrafo é alto, porque é Beatles, né? É Paul McCartney, então você sempre espera isso, mas eu não estou falando assim, ah, é uma série mais ou menos. Não, não, não. É um nove e meio, saca? Comparado com a produção que tem hoje. E, basicamente, também tem essa coisa estética, né? Porque não tem grandes sacadas visuais, né? Mas é isso, é um bate-papo e tal. Então, poderia ser mais ousado, poderia brincar, poderia ser muito mais rico num sentido cinematográfico, né? Mas tudo bem. Entrega bem e é bem foda. Mas é isso, Danilo. Será que estamos vivendo um momento do audiovisual musical fértil? Porque, pensando agora, temos esse do McCartney, tem o This is Pop no Netflix, tem a minissérie lá de 1971, tem o Watch the Sound do Marcos. E aí você está falando de coisas de agora, né? Agora, exato. Estou falando... Não, mas... Estou falando audiovisual. É nesse momento. É, mas eu acho que tem. Isso aí, na verdade, eu acho que tem uma coisa que está acontecendo aí, que não sei se você percebe, que é uma volta do interesse à música. As pessoas estão voltando a se interessar por música. Não que... Porque é isso, a música acaba sendo essa coisa meio papel de parede hoje em dia. As pessoas usam para dirigir, para fazer exercício, para ir para a balada, né? Pois é, não fica... Ainda mais com essa coisa, essa plataforma de streaming, né? Que fica tudo muito disperso. Mas eu acho que tem... Isso aí que você está falando não é um movimento propriamente novo, sabe? Eu acho que a gente está ampliando ainda mais a discussão. Não, não, não. Não é novo. Estou falando que ele está fértil. Não, não. Ou seja, tem muita produção saindo sobre o documentário lá do... Documentário do Questlove. O Summer of Soul. O festival lá do Summer of Soul. Pois é. Ou seja, eu acho que esses canais de assinatura, porque o do Macarta eu não sei o que é, mas... É Rulo. Rulo, né? Que nunca é no Brasil. É. Mas esses outros são todos de canais pagos, né? Por assinatura. Sim. Ou seja, eu acho que está sendo colocado um dinheiro aí, acho que é um dinheiro bem gasto. Não, é. Mas é isso que você está falando. É sobre a questão de a gente estar vivendo uma era de ouro do documentário como um todo. Porque acho que juntam três elementos, que é a internet aproxima nichos. Então, se você gosta de... Captain Beefheart, se você for fazer um documentário de Captain Beefheart, você tem uma repercussão para isso. A gente acabou de ver o documentário do Zappa, né? Apareceu aí, tipo, porra... Zappa, se a gente não sabe... Se eu ouvisse falar do documentário do Zappa logo depois que ele morreu, no começo dos anos 90, ele não teria a repercussão desse documentário, porque o público estava muito separado. Ia ficar uma coisa muito fechada só para o fã de Zappa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a tecnologia, né? Facilidade que você tem para a produção. E a terceira coisa é a facilidade de encontrar acervo. Então, boa parte desses documentários que a gente está vendo trabalham com acervos, né? Você buscar material audiovisual da época, que antes não estava disponível, por motivos completamente diferentes, na casa de alguém, alguém descobre isso e tal. E a gente está vendo essa produção que já vinha há um tempo, né? Você vai pegar aí... Tem vários anos de documentários... Sim, mas o que eu acho especificamente bom nessa situação é o manancial de assuntos, ou seja, o assunto música não termina nunca, você sempre vai ter assunto interessante em cima de música, ou seja, tem muito material ainda para fazer pela frente, e eu acho que a galera, pelo menos, está tentando um outro formato, porque talvez a música como a gente conhecia em termos de negócio já não é mais a mesma coisa. Então, a música talvez esteja evoluindo para um outro formato, né? Isso não é papo para o Matias, né? Não, eu acho que isso é um papo lá para o NTS. Eu acho que a gente tem que puxar lá no NTS esse papo aí, com certeza, né? E, ao mesmo tempo, só complementando, eu acho que tem também a coisa das plataformas de streaming cada vez mais presente, e, claro, o momento pandemia, né? As pessoas estão mais em casa, então tem a ver essa coisa de, tipo, ah, vamos investir nisso aqui em vários tipos de produtos, não está acontecendo só com música, mas sim, a gente está vivendo uma nova era de ouro, especificamente nesse momento. Não custa lembrar que o This is Pop, que eu já comentei aqui no Climatias, é produzido pela mesma galera que faz o hip-hop History, né? Evolution. Evolution. E eles também fizeram, esse eu não vi, mas eu já ouviu falar muito bem que é o Metal Evolution, exato. É a mesma galera que fez isso. Mas é isso, a gente continua esse papo aí num NTS futuro, de repente a gente grava sobre isso. Valeu, Zasso, aí, pela sua participação, Danilo. Vamos falando aí, fica bem, até já. Valeu, Matias. Tamo junto. É isso. Mais um Climatias gravado, né? Vocês sabem que sexta, sábado e domingo é meu dia de descanso. Então, se acontecer alguma coisa entre sexta, sábado e domingo, vocês vão só ver meus comentários no Climatias de amanhã. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperte sininho, sempre tem dois vídeos por dia aqui no Climatias. Também vou... falar já já sobre o vídeo que eu lancei nesse sábado. e o vídeo que eu vou lançar nesse domingo, às nove da noite sempre, que é o meu horário nobre. Não custa lembrar também que eu estou no Apoia-se, então, se você gosta aqui do meu trabalho, pinga uma graninha mensal ali, link está aqui embaixo. Quem colabora com o meu Apoia-se recebe toda segunda-feira uma newsletter com o filé da programação da semana seguinte aqui do Climatias. também tem uma lista de links que eu separo durante a semana para enviar e também novidades sobre um novo curso da Universidade de Trabalho Sujo que, nessa segunda-feira, torna-se público para quem colabora com o meu Apoia-se, inclusive, e tem a possibilidade de ter um belo desconto. Clique aí no link aí embaixo, dá na descrição do vídeo, bem como o trailer do documentário, da série documentário que a gente... documental que a gente acabou de comentar, e Danilo participa aí tanto do NTS que a gente comentou, o programa que eu faço com ele e com o Patoli sobre... conversando sobre música e sem querer ele já jogou a pauta do próximo programa, ótima pauta, inclusive, e... também discoteca comigo nas Noites de Trabalho Sujo justamente que batiza esse nosso encontro audiovisual em teste na semana que vem. Na newsletter já deve ter alguma coisa? Será? Vamos ver. Ontem foi dia de aparelho, mais um dia que eu, Vlad e Tomate conversamos sobre inevitavelmente CPI da Covid, mas também inevitavelmente comentamos sobre voto impresso, comentamos sobre a sucateata lá, o desfile de tanques mancos que o... que o Bolsonaro proporcionou nessa terça-feira e várias outras coisas que saíram no improviso do papo. Entrou ao ar nessa... nesse sábado às nove da noite assina o meu canal PSN, que você recebe a notificação assim que os programas entrarem no ar, faça isso para receber a notificação sobre fechamento do meu programa sobre jornalismo e eu tenho enorme satisfação de receber o grande João Weiner, ele que é um dos principais nomes do fotojornalismo brasileiro e mais do que isso, entendeu que o fotojornalismo pode virar uma espécie de jornalismo cinematográfico, documental, como é que a questão do audiovisual pode ser abordada por fotógrafos, ele tem essa grande sacada aí quando cria o que se tornou a TV Folha, mas a gente fala não só sobre isso, mas também principalmente da questão da linguagem audiovisual, tanto foto quanto vídeo ter se tornado tão importante no jornalismo, hoje a gente acaba comentando também a situação triste do jornalismo convencional e também o momento bom, apesar de a gente estar vivendo essa época tão trevosa que o jornalismo independente está atravessando e vários outros papos, inclusive com novidades sobre o primeiro filme ficcional do João, ele fala sobre isso nessa entrevista que vai ao ar hoje, às nove da noite. E assim, encerro mais um Climatias, é isso, até amanhã. Climatias,